Olá pessoal, estamos iniciando o Jornal Últimas Notícias de hoje com a apresentação de Edinei Paine. Hoje, edição de sexta-feira, dia 21 de janeiro. Dentre os destaques que nós preparamos pra vocês hoje nesta edição estão Bioluminescência foi flagrada em Capão da Canoa. Ontem foi publicado no Diário Oficial do Município, Estado de Emergência. Motorista, sob influência de drogas, faz barbeiragem e acerta veículos na Cidade Alta. D'Alessandro agora é cidadão brasileiro. Patrick do Grêmio vai para a Europa. Aumenta os casos de Covid no município e o governador cobra a ação do prefeito aqui da cidade. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. É, ontem foi publicado no Diário Oficial, situação de emergência em razão à estiagem que assola o município na área rural. Esta homologação veio através do decreto 56.325 da Prefeitura de Bento Gonçalves. Segundo o laudo da Emater, a estimativa de um prejuízo na casa dos 37 milhões de reais. Com uma perca de aproximadamente 25% da produção de frutas, hortaliças e grãos aqui no município de Bento Gonçalves. O próximo passo agora é o reconhecimento do governo federal. Destacou o prefeito em exercício, Amarildo Locatelli, que depois deste reconhecimento, poderemos entrar com ações e reivindicar ajuda financeira ao município. Agora iremos falar um pouquinho de esportes, esportes que tem o oferecimento de Natal Fitness. O gauchão só começa na quarta que vem. É, e as notícias não faltam aqui para a equipe tricolor e a equipe colorada. Vamos falar da equipe tricolor. Comandado por Wagner Mancini, agora o Grêmio tem um orçamento mais limitado para a temporada. As saídas vão se somando no centro de treinamento no presidente Luiz Carvalho. Até o momento, mais de 10 jogadores foram descartados pela comissão técnica, seja em final de contrato ou por empréstimo. Mas a bola da vez, desta quinta-feira, dia 20, foi o meia-patrique. Sim, o Grêmio também tem um patrique. O Inter tinha, e o Grêmio tem ainda, né? Aos 23 anos, o meia-campista recentemente se recuperou de uma lesão séria no joelho. O atleta está sendo emprestado ao Santa Clara de Portugal, por uma temporada. Mas em 2021, o Patrick tinha sido cedido ao Brasil de pelotas. E a princípio ficaria lá até o final do campeonato. Mas com a proposta do time português, a direção do Grêmio alterou seus planos e autorizou a transferência ao Santa Clara. O vínculo de Patrick com o Grêmio vai até dezembro. E da parte do Inter, agora, D'Alessandro pode dizer que é 100% brasileiro. Vamos ver aí as imagens. Nesta quarta-feira, o meia-colorado finalizou a última parte que faltava para se naturalizar. E fez a foto com a camisa do colorado. Olha aí, ó. Nas redes sociais, ele postou imagens desse momento de que estava fazendo a carteira de identidade brasileira. Além dessa documentação, o jogador também fez o juramento diante da bandeira do Brasil. Na publicação que ele tem nas redes sociais, D'Alessandro escreveu a seguinte mensagem. Dia de fazer identidade, identidade e jurar a bandeira nacional. Muito feliz e orgulhoso por ter completado esse processo e de ser oficialmente cidadão brasileiro. Pátria amada, Brasil. Vale lembrar que D'Alessandro deu entrada no seu pedido para se naturalizar brasileiro em 2017. Porém, só agora que ele conseguiu concluir totalmente as documentações aí, esse tipo de pedido aí costuma demorar devido à complexidade dos procedimentos pedidos aí por ambas as embaixadas. Setembro de 2020, o jogador já tinha recebido a aprovação da Secretaria Nacional de Justiça. Porém, dois documentos estavam faltando, que era a carteira de identidade, que ele tirou aí com a foto com a camisa do Inter e a dispensa do Exército. Ambos os documentos foram confeccionados nessa quarta-feira. Gostou? Esse bloco esportivo tem um oferecimento aí de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beat tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoque Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Bore for Shows, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness, fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping Lamerica. É, fica bem ao ladinho aí da entrada do estacionamento do Shopping Lamerica. Lá você encontra a Natal Fitness. Bento Gonçalves, além de estar passando por uma estiagem, que não era vista em anos, agora também está atravessando outra dificuldade. A variante Omicron, que está aumentando os casos de contaminação em um ritmo alarmante. E em correlação ao aumento dos leitos clínicos na cidade, na tarde dessa quarta-feira, o governador Eduardo Leite comunicou que o Estado irá emitir um alerta para 12 das 21 regiões para buscar soluções na redução da contaminação pelo Covid-19. É, Bento Gonçalves está inserido em uma dessas regiões, sim. De acordo com o Leite, além do número de contaminados que vem aumentando a cada dia, o sistema de saúde também já vem registrando crescimento na ocupação de leitos hospitalares, coisa que não estava acontecendo. A região de Caxias do Sul já alcança marcas máximas históricas de caos, com aumento de 64% por semana. Ouviu bem? 64% por semana. Atualmente, há 987 leitos clínicos ocupados no Estado por pacientes a Covid-19. Outro dado apresentado pelo governo do Estado foi o número de internações e crianças. Em 1º de janeiro, nós tínhamos quatro crianças internadas por Covid aqui no Estado. Quatro. Já nesta semana, passou para 40. Olha ali, dia 1º, hoje é dia 21. 20 dias atrás tinham quatro, hoje tem 40. O governador também mostrou preocupação quanto à possibilidade do fechamento de 1.157 leitos clínicos a partir do dia 1º de fevereiro. Segundo ele, o custeio desses leitos é de responsabilidade do governo federal. E em resposta a um pedido do Estado, encaminhado em dezembro, o Ministério da Saúde não renovou o contrato. O Estado já encaminhou um novo pedido, agora sim, para a prorrogação desse custeio, especialmente com a possibilidade de aumento nas ocupações e mais ocupações de UTI. Mesmo diante dessas incertezas, Leite disse que em seu pronunciamento vamos aguardar o plano de ação de cada região e contar com o apoio da população, cuidando aí preventivamente com o uso de máscaras certo, uso certo de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomeração. E ainda a completar o esquema vacinal, inclusive a das crianças, finalizou o governador. Ontem ocorreu um acidente entre dois caminhões na rua Olavo Bilac, no bairro Cidade Alta. Vamos ver as imagens que nós temos aqui? Olha ali, um caminhão baú que estava estacionado na via, enquanto um caminhão caçamba que percorria a rua acabou acertando a traseira do veículo que estava estacionado. Então o caminhão caçamba fez mais uma manobra e acabou colidindo em outro veículo, um palio que estava estacionado. O DMT foi acionado e quando pediram ao motorista da caçamba de 53 anos para fazer o teste do etilômetro, ele se negou. Era visível aí que o motorista do caminhão que causou o acidente estava sob influência de alguma droga ou álcool. Então foi conduzido até a delegacia para a confecção do boletim de ocorrência. O caminhão caçamba foi entregue ao seu proprietário. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos aí em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações, também Natal Fitness e JS Computadores. JS Computadores tem os melhores profissionais para trabalhar com informática aqui da região, pois informática é coisa séria. Quando der problema em seu PC ou notebook, ligue para o Jefferson, que ele irá resolver seus problemas informática aí bem rapidinho. Ligue para o 984-2960-85 ou vá até Isidoro Cavedon, 763 Sala 1, no bairro São Roque. JS Informática. Olha aí, o evento chamado Bioluminescência foi registrado essa semana na praia de Capão da Canoa. Onde tem a nossa co-irmã é a rede litoral. A praia foi iluminada por um fenômeno natural. O evento trata-se da Bioluminescência Marinha, um verdadeiro espetáculo da natureza, que pode ser visto em algumas praias paradisíacas ao redor do mundo. Até vou excluir da frente aí a minha imagem para vocês entenderem melhor o que aconteceu, né? Para você perceber aí o quanto é lindo esse fenômeno. Já pensou você à noite na praia? Parece que alguém ligou alguns LEDs azuis no mar. Ficaria muito legal de ver isso ao vivo. Muito legal mesmo. Segundo os biólogos, a bioluminescência é uma característica presente em diversos organismos, como vagalumes e alguns cogumelos também têm essa particularidade. No caso do fenômeno registrado em Capão da Canoa, houve atividade de plânctons, com emissão de luz própria. Esses organismos se comunicam uns com os outros, podendo ser um sinal de defesa a isso, ou também uma atração sexual, atraindo a fêmea. Olha aí, Capão da Canoa com efeitos especiais, encontrada aí nas melhores praias do mundo. O efeito fez com que a água do mar de Capão ficasse azul durante a noite. Muito linda! Estas foram as informações do Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na segunda-feira. Um grande abraço e até lá!